Yeah, ouro, ouro, ouro rubi Jogo my cash na bunda da B LV tá com a amada na bunda da B Diamante rosê na bag LV E alegante do nada, chequei na TV Tem cartão com o nadô no meu bolso O quadro solto tá no bank Jogando muito quente na bunda da B Tem cartão com o nadô dentro dessa bag Muita peça da fã, derrubo bom e ei Chupa a pulse da beauty, me aceitando No grano tudo isso eu vivo da fã Eu calei tua boca com a minha banana Lacorte cromada no peito dos cria Meu dedo dentro da pulse da vadia Tomado em aulas da putologia Meu tchapa burguesa canta melodia Eu vou te contar um bagulho bem novo De cinco menores em cima do morro Peça cromada com droga no bolso Com ouro de grife e peso no pescoço Bem novo, bem novo Eu passei a visão no rádio Porque se os canabra tosse o bagulho ia moiar A quatro vão começando a cantar O gelo no céu pra dar pra atirar